Música Música 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Atenção 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8 Atenção por favor 1, 2, 3, 4!